Hoje o Brasil é o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas e a perspectiva é de que se torne o primeiro nos próximos anos. É o que aponta um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Confira! Da propriedade agrícola de Carlos, que fica em Planaltina, no Distrito Federal, saem todas as semanas caixas carregadas de hortaliças. Ovo e flor, repolho, pimenta de cheiro e estufa é o carro-chefe de quase todas as estufas aqui da região. É tomate e pimentão. Com o uso de um composto orgânico desenvolvido por ele mesmo para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a utilização de agrotóxicos, Carlos conseguiu o maior rendimento de toda a produção. O resultado disso? Produtos mais saudáveis na mesa do consumidor. Carlos também conseguiu um crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para comprar um caminhão e entregar a produção direto ao comprador. E já pensa em adquirir novos maquinários para expandir a lavoura. Estamos querendo aumentar a propriedade, provavelmente vamos partir para uma maior logo, logo. Então, temos interesse sim. Temos interesse, o mercado está pedindo, e basta somente ter o mesmo acesso e a responsabilidade que temos de segurança de produção. O exemplo de Carlos explica por que o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de alimentos e produtos agrícolas do mundo, com perspectivas de se tornar o principal nos próximos dez anos. É o que diz o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O documento mostra as perspectivas agrícolas no mundo entre 2015 e 2024. Nos próximos dez anos, nós temos que aumentar a nossa produção em torno de 40%, para que a gente possa estar cumprindo, ministro Paulo Neri, esta expectativa que o mundo tem sobre nós. De acordo com o relatório, o crescimento agrícola brasileiro vai ser impulsionado pelo melhor rendimento das safras, criação de novas áreas de cultivo e aumento da produção pecuária. O estudo também aponta que o investimento em infraestrutura pode favorecer esses avanços e facilitar o acesso a mercados estrangeiros. O documento também diz que o maior desafio do Brasil nos próximos dez anos será aumentar a produtividade agrícola, mantendo práticas de cultivo sustentável e os programas de redução de pobreza e desigualdade. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação, porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Nós tivemos, no ano passado, uma conquista histórica que nós não podemos esquecer, quando a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos avançar nessa conquista, consolidando efetivamente, como um direito fundamental, que está inclusive previsto na nossa Constituição, o direito à alimentação, com regularidade, qualidade e quantidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti